Esse vídeo aqui vai incomodar muita gente, mas não estamos ligando, não é mesmo? Parte 1, porque a parte 2 eu vou fazer na live de amanhã, eu separei alguns tópicos entre eles, uma coisa que eu quero que vocês comecem a reparar, e antes de mais nada, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui agora do Não Importo o Que Digam. Se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva aqui embaixo, deixe sua opinião sincera. E antes, só uma abertura rápida aqui, tá? Comecem a reparar que o Não Importo o Que Digam entra ao vivo entre 9 e 10 horas da noite, e muitos temas que eu trago para o Não Importo o Que Digam saem daqui, então isso se chama autenticidade. Reparem, enquanto a gente está ao vivo, alguns canais desesperados por clique e por view, eles soltam conteúdo de dentro da nossa live, só que esses canais não gostam da gente, só que toda vez que eu abro o Não Importo o Que Digam, não tem uma pauta aqui atrás de mim, sai daqui, ó, sai daqui. E muitas vezes, as ideias que a gente explana viram vídeo de outros canais que dizem que não gostam da gente, mas que seguem, que acompanham, não é mesmo? Comecem a reparar isso, enquanto a gente está ao vivo, é um pedido que eu faço. Agora é o seguinte, cara, ontem aconteceu a demissão do Cuca e eu subi um vídeo para o Insta Verde, gostaria muito que vocês assistissem, e mais do que isso, novamente, quem tiver paciência, porque a gente está falando na sociedade de que as decisões hoje, elas têm se dado muito mais por uma minoria do que por uma maioria. E eu gostaria que você fosse a Corinthians TV, que queira ou não, o Corinthians é um time de massa, sim, com uma torcida grande, gigante, sim. E eu gostaria que você passasse lá para ver os comentários, forma a tua opinião, passa lá no vídeo, e é o vídeo que o Cuca pede a demissão lá, ou anuncia a saída, veja os comentários, depois você me conta aqui. Mais do que isso, fiz um post hoje que me fez lembrar uma situação de começo do ano, onde alguns comunicadores barra jornalistas, alguns, eu estou falando que todos, alguns, bem poucos também, bem aquela minoria, estavam querendo trazer uma narrativa de que o Abel era... tinha, né? Estavam querendo colocar em xeque para você o comportamento do Abel. Vou falar desse jeito, que é o jeito que eu posso falar, tá? Então vamos começar aqui com esse post. Olha só, como uma imagem, duas mulheres ali, né? Que amam futebol, que devem gostar do Abel, que podem ou não ser palmeirense, porque às vezes o Abel já tem admiração de outros torcedores, a gente não sabe, mas acredito que seja o palmeirense. Olha a cara da moça aqui de verde, olha a cara da outra moça, olha o pertencimento que ela está em ver o Abel, olha o rosto do Abel. Essa imagem vale mais do que qualquer que seja a defesa que eu vá fazer do Abel Ferreira, ou de qualquer ser humano, isso aqui chama admiração. Isso, o atleta, por ser uma figura pública, ele tem muito mais do que uma pessoa normal. É do jogo, é como é a sociedade, é do jogo. Essa aqui é uma questão para a gente abrir um debate que vai impactar o Palmeiras. Eu cheguei a fazer um vídeo ontem de 10 minutos, ontem eu estava, antes de fazer aquele vídeo do Insta Verde TV, quem for assistir, eu cheguei a gravar lá no meu carro 10 minutos de vídeo, mas eu falei, cara, não vai adiantar. Eu preciso da live mesmo para falar tudo, porque eu tentei compactar em 10 minutos, mas não ia adiantar. Deixa eu falar um negócio para vocês, rapaziada. Na minha vida, eu não sei de vocês, mas na minha vida, tem muita coisa aí em volta que eu estou insatisfeito. Só que eu não posso tornar essa insatisfação da minha vida e trazer ela também para o Palmeiras, porque não tem nenhum sentido para isso. Eu lembro a minha primeira lembrança como palmeirense, foi o meu pai me levando para jogar bola num parque, eu não lembro onde era o parque, era um gramado bonito, uma bola de futebol nova e uma camiseta falsa do Palmeiras. Pronto, foi o suficiente para eu amar esse Palmeiras, e esse clube até hoje, tá? Essa foi a minha primeira lembrança, assim, com o Palmeiras, né? Jogando bola com o meu pai, num gramado bonito, num parque que eu não lembro onde era, e essa é a minha primeira lembrança. E depois eu já contei várias histórias aqui para vocês, né? E eu ando, sim, me refutando de situações que estão erradas, e eu vou provar amanhã que está errado. Só que esse é só mais um vídeo mostrando para você uma situação que é importantíssima para o nosso debate aqui, tá? Então, quem estiver chegando, como esse vídeo tem um pouco de cara de live, né? Porque essa parte 1, eu vou pedir o like de vocês, porque ajuda demais aqui na continuação do nosso conteúdo. Eu vou na página agora, que eu estava tentando achar a publicação, NBA do Povo, tá? E eu quero mostrar para vocês a declaração do jogador do Bucks após a eliminação. Ele diz o seguinte aqui, ó. Michael Jordan jogou 15 anos, foi 6 vezes campeão. Os outros 9 anos foi um fracasso. Então, assim, cara, isso aqui, eu creio que diz muito sobre o nosso debate sobre o Palmeiras. Inclusive, vou falar uma coisa sincera. Olha, o jogador do Corinthians hoje, eu adorava jogar em cenário desfavorável. Eu gosto disso até hoje. Tá ralando o frio lá fora, tá cortando a pele. Quando eu curto pedalar, eu adoro cenário desfavorável. Inclusive, eu adoro quando você fala para mim que eu sou um lixo. Pode vir aqui nos comentários e falar, eu cresço, eu gosto de ser provado e se colocado à prova e provar do contrário para mim mesmo. Eu adorava quando eu jogava bola, saber que o outro time era muito melhor. Ou saber que o outro time estava no cenário melhor. Cá para nós, não caia na besteira de achar que já está ganho. Porque eu vou mostrar na live de amanhã uma situação complementar e eu conto com a sua participação. O Palmeiras em 2014 era um lixo. Desculpa a realidade, se vai ofender alguns. Mas era um time muito mais lixo que o Corinthians hoje. O Corinthians tem vários bons jogadores. O Corinthians não tem um time, o Corinthians não tem uma competitividade que o Abel trouxe para o Palmeiras. Mas o Corinthians de hoje é muito melhor que o Palmeiras de 2014. Você tem alguma dúvida? É muito melhor. Quem que a gente tinha em 2014, cara? A gente tinha 2, 3 jogadores bons. 4, no máximo. O Corinthians tem alguns jogadores bons. Só que não tem conjunto, não tem elenco. Toma cuidado com o combustível que você vai ofertar para o Clássico, tá? Porque a narrativa é sempre a mesma. O Palmeiras tem que passar por cima do América Mineiro, do Corinthians, de todo mundo. Só que ninguém está passando por cima de todo mundo. Todo mundo acha, por exemplo, que ontem o Flamengo ganhou de 8x2 e aí é uma tendência para o Flamengo. Não é. E aí o que acontece? Fica dodói. Porque se não ganhar a próxima de 8 também o Flamengo, aí está uma crise agora, porque se pegar um time mais fraco ou tão fraco quanto na Copa do Brasil ou na continuidade do ano tem que enfiar 8 de novo, aí vai vir uma outra derrota para um Alcas da vida e ninguém tem de nada, né? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Porque o jogador, ele conseguiu refutar tudo, tudo, tudo sobre o repórter. E amanhã eu elenquei, a primeira vez que eu faço uma live que eu coloquei pontos para eu abordar todos eles como funciona. Inclusive falar real para vocês de quem quer espacinho na televisão, quem quer estar junto com as empresinhas que comandam o futebol, falar tudo para vocês como funciona isso aqui. Tudo. E isso aqui é controle de narrativa, queira ou não queira. Eu só estou vindo aqui falar para vocês que o futebol ainda é uma competição. E o que o Corinthians pode ganhar do Palmeiras? Tá? Agora, se você não assistir o vídeo de ontem, a live de ontem do desabafo, só ver esse vídeo aqui vai ficar incompleto. E eu fico imaginando o cara que me conheceu ontem, por exemplo, ou a menina, ou o cara, enfim, tanto faz. Vai falar, cara, esse cara é um completo desequilibrado. Por quê? Porque ele vai cair naquela live e ele vai desconsiderar os sete anos de trabalho que eu tenho. Então, se você só me ver daquele jeito na live de ontem, eu sou um completo desequilibrado. Se você ver a live de ontem, ver o vídeo de hoje e ver a live de amanhã, talvez você considere algo a mais sobre mim. Talvez você queira não me ver mais. E tudo bem. Só que eu só estou mandando uma real como são as coisas pelo mundo. Principalmente num esporte hoje, como futebol ou qualquer outro esporte coletivo, e até os esportes individuais que aumentou a competição. Ninguém é mais especial. Cristiano Ronaldo está driblando Bruno Henrique Romarinho lá onde ele está jogando. O Messi ninguém sabe de como vai ser o futuro da carreira do Messi. Estão aposentando. A magia do futebol está acabando. Depois sabe o que vai ser? Players contra players. 11 contra 11. E quem fizer os melhores 11 vão ganhar. É isso que o Palmeiras tem hoje. O Palmeiras tem nada de especial. O Palmeiras, talvez, com a mesma metodologia, a mesma condição de trabalho, o Corinthians estaria voando como o Palmeiras está. A gente tem que entender quem colocou o Palmeiras nesses trilhos. Entender que o Palmeiras não se tornou um time especial que vai passar por cima de todo mundo porque senão você vai estar sempre frustrado com o Palmeiras. Você não pode deixar de amar o Palmeiras porque hoje tem uma narrativa que quer te colocar que tudo é uma porcaria. Não é. Não é. E eu vou te provar amanhã que não é. Vamos ver o que esse jogador falou aqui. É o Gianis. Desculpa porque eu entendo muito pouco de basquete, tá? Mas a declaração vale a pena. Mas vale muito a pena. Tá dublado? Então tá dublado não, desculpa. Tá legendado? Então é fácil da gente acompanhar. Prestem bem atenção aqui. Deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo ativando o sininho das notificações. Pelo menos na teoria você não perde nenhum vídeo e nenhuma live aqui. Vamos lá. Você vê essa temporada como uma falha? você me perguntou a mesma pergunta no ano passado, Eric. Ok? Você recebe promoção todo ano? No seu trabalho. Não, certo? Então todo ano você trabalha é uma falha. Desculpa, eu vou ter que travar. Desculpa. Eu preciso que você veja a live de ontem. Todos nós que estamos cobrando do Gabriel Menino. a gente tá sendo o melhor no nosso trampo. Na nossa vida. Eu não vou me exaltar aqui de novo. Eu prometo, rapaziada. Acabei de acordar. Os jornalistas que cobram tanta intensidade e tanta... Eles... Pelo menos eles sabem o que eles estão falando. Os comunicadores de YouTube jogam bola. Jogou bola. Mas inclusive vou fazer um desafio pra boa parte deles aí. Quero ver quais vão topar. Jogou bola. Realmente entende da parada. realmente entende do que tá falando. Ou só é um cara surfando na onda do que tá acontecendo hoje. Que é controle de narrativa. Mano, ele já foi bem na primeira resposta. Ele já foi bem na primeira resposta. Vamos continuar vendo aqui, mas eu peço que você veja o desabafo da live de ontem. Veja, veja. Vai te incomodar um pouco. E não tem problema, talvez você deixa de me acompanhar por um tempo. depois eu sei que eu vou estar certo. Você vai lembrar de mim e você vai falar o Fernando tava se não completamente certo ou pouco certo. Eu vou voltar a seguir o Fernando. Porque ele é errado e ele não tá. O papo que eu dei na live de ontem é muito além desse papo aqui que ele vai colocar e muito além pra gente evoluir. Saber que está errado na vida não é um erro. não pode ser um erro. É um acerto. Sim ou não? Não. Cada ano que você trabalha, você trabalha em um objetivo, em um objetivo, que é conseguir uma promoção, poder cuidar da sua família, poder, não sei, proporcionar uma casa para eles ou cuidar da sua mãe. Você trabalha em um objetivo. Isso não é uma falha, isso é um passo para o sucesso. E se você nunca... Eu não quero fazer isso pessoal. Então, há sempre passos para isso. Você sabe, o Michael Jordan jogou 15 anos, ganhou 6 campeões, os outros 9 anos foram uma falha? Isso é o que você me diz. Lembra só de uma coisa, o futebol é o esporte coletivo. Você viu o que ele acabou de falar aqui do Jordan? E aí? É um fracassado? A qualquer comparação que seja feita com o Palmeiras hoje, os times têm que ganhar duas libertadores, hein? Quem pode se comparar ao Palmeiras hoje? Eu falo isso, incomoda muita gente. Só um time do Brasil pode se comparar ao Palmeiras hoje. Flamengo. O resto surfa na onda. Não dá. Hoje, hoje, hoje. Estou falando de presente. Não de contexto histórico, tá? Presente. Só o Flamengo. Eu vou responder a sua pergunta. Sim ou não? Sim ou não? Porque é quebrado por conta do Insta aqui, tá? Vamos lá. Quem quiser ver a página, tá, pessoal? Até vou seguir aqui. Eu não seguia. NBA do povo. NBA do povo. Vamos lá. Ok, exatamente. Então, por que você me perguntou a pergunta? É uma pergunta que não há falha em esportes. Você sabe que há bons dias, bons dias, alguns dias você pode ser sucesso, alguns dias você não. Alguns dias é sua turn, alguns dias não é sua turn. E isso é o esporto. Você não sempre vai ganhar. Algumas outras pessoas vão ganhar. E esse ano, alguém alguém vai ganhar. Simples assim. Vamos voltar no próximo ano, tentar ser melhor, tentar construir bons hábitos, tentar jogar melhor, não ter uma trecha de 10 dias sem jogar bad basketball. E, sabe, espero que nós possamos ganhar a campeonata. Então, 50 anos, desde 1971 até 2021, que nós não ganhamos a campeonata, foram 50 anos de falhas? Não, não. São passos para isso. E se nós pudermos ganhar uma, espero que nós possamos ganhar outra. Sim ou não? Responde para vocês. Ó, aqui você encontra, o conteúdo tem três páginas, né? O abre aspas e tem esses dois vídeos. Bom, ano passado, inclusive, ano retrasado, desculpa, se eu não me engano, foi um jogador da NFL. Eu trouxe também para cá num outro contexto. Num contexto de que os jogadores são bem pagos e precisam entregar tudo. Esses jogadores do Palmeiras atuais, eles entregam quase tudo que podem. E quem está tentando construir uma narrativa diferente, disso para você, está mentindo? A pergunta que eu faço referente à live de ontem é, nós aqui, eu, você, olha no meu olho aqui. A gente está sendo o melhor que a gente pode? Porque o que eu mais vejo é, cara, que não consegue fazer uma dieta de 10 dias, me incluo nisso. caras que não deixam de fumar, eu não me incluo nisso, graças a Deus, que não deixam de beber, mas que quer cobrar o jogador de ser um ser humano irreparável. Tem cara que, inclusive, não está nem dormindo bem, mas quer comparar com o jogador. Só que aí eu te falo, qual que é a justificativa dessas pessoas? Eu não tenho salário milionário, você não tem nada que você não mereça ter. se os caras têm um salário milionário, é porque eles abdicaram de uma infância para jogar futebol e chegaram onde chegaram. Alguns com mais esforço, outros com menos esforço. Fato. Fato. Agora, uma coisa que me preocupa é, você vem hoje para um pós-jogo do Palmeiras, eu estou aqui há 7 anos, nesse canal menos, mas no YouTube há 7 anos. E eu vejo hoje que se o Palmeiras não atropelar, não jogar bonitinho, não consegue agradar, cuidado, rapaziada. Você ama o futebol e o Palmeiras? Ou é só mais uma válvula de escape para a gente despejar tudo aquilo que não está dando certo em o nosso 360 aqui? Eu me questionei e estou trazendo para vocês. Disso, dessa narrativa para o passar pano, é isso aqui. Só que eu não sou o passar pano. É pau quando perde e quando não representa. e tem que ser elogio quando é feito o que é possível ser feito. Não tem como você olhar para o Palmeiras e você pega o pior jogador. Para vocês quem é? Para mim é o Navarro. Mas o Navarro não tem 100, 365 dias de Navarro. Tem hora que ele bota a bola para dentro. O Breno Lopes nos deu uma libertadores, queira ou não. Foi ele que cabeceou aquela bola. Ninguém garante que se fosse um jogador mais tecnicamente falando, melhor do que ele, ou até melhor do que o Deverson. Não tinha tocado aquela bola do Deverson de lado, cara. Ou melhor que isso, tivesse feito a pressão em cima do Andréas Pereira. Rapaziada, foi o Andréas Pereira. Onde que está o Andréas? Onde que está o Deverson hoje, mano? Onde está o Andréas? Onde está o Deverson? Isso aí é o futebol. Desculpa aqui o gás. Galera, amanhã eu peguei e eu elenquei um monte de ponto para a gente trocar uma ideia. Eu não faço isso, mas eu não vou deixar passar nada da hipocrisia que se tem hoje. fazer um convite àqueles que não amam mais o Palmeiras. De verdade, porque eu me questionei. Cara, torce para a NBA aqui, talvez mude, tá vendo? Mas não vai mudar. Se você escolher um time da NBA, escolhe lá. Qual de vocês? Comenta aqui se vocês tiverem. Eu não tenho preferência, eu tenho boné de vários aqui. Inclusive do Bucks, eu tenho boné também, tenho Lakers, Chicago Bulls. Eu não tenho um time na NBA. Eu nunca peguei uma temporada inteira para assistir. Mas se eu escolher um time lá, fatalmente eu vou ser feliz e vou fracassar. Se eu for para a NFL e escolher um time, fatalmente eu vou ser feliz em alguns momentos e vou fracassar em outros. Se eu for para qualquer outro esporte coletivo, cara, para o futsal ou para o vôlei e escolher um time, eu não vou ter sucesso 365 dias como torcedor. Só que qual sucesso é esse, velho? Nós não temos que ter sucesso. Nós somos torcedores, mano. Eu me incluo como torcedor. Não é porque eu tenho um canal de YouTube que eu sou diferente de você que está aí do outro lado. Eu sou torcedor. Eu tenho que ser feliz com aquele time que eu amo, que é o Palmeiras, cara. Porra, isso é meio, é assim, é meio básico falar, tá ligado? E amanhã eu falo para vocês como vai continuar, não importa o que digam. Vai continuar sendo um programa na qual eu não vou filtrar nada que o participante pensa, mas eu não deixo mais de falar aquilo que eu penso para poder agradar uma narrativa que está sendo construída mais sólida nas redes sociais. se você está mais próximo da narrativa do questionamento do que do elogio, você pode ter certeza que você está mais próximo do sucesso. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, eu não vou deixar de questionar as coisas. Só que neste momento da temporada, assista o que eu coloquei ontem, quem está questionando não faz nenhum sentido lógico. Nenhum sentido lógico. Em 33 anos acompanhando o Palmeiras, o Abel conseguiu ganhar dois paulistas, o Lucha não conseguiu, o Felipão não conseguiu. O que está tão errado? Me convence e eu abro ao debate com qualquer um. Ninguém aceita. Sempre falo a mesma coisa, não aceita. Ontem eu fui bem específico, qual que é o nível de cobrança que a gente quer chegar? É mundial de clubes? Aí tudo bem. Então você tem que ser claro, não, é porque eu quero ganhar do Real Madrid. Então tem que melhorar muito mesmo, eu quero ganhar do Manchester City. E eu quero ser sincero com vocês, Manchester City ganhando essa Champions aí, olha, coitado de quem for jogar contra, se eles estiverem assim. Coitado de quem for jogar contra, né? Só vê o que o Manchester City jogou contra o Arsenal, por exemplo. É possível ganhar? Sempre é possível, mas provável não é. Não é possível uma coisa, provável não, né? Todo resultado é possível uma coisa, todo resultado é provável é outra. Amanhã, mano, eu conto com vocês, mas por favor, cara, eu sei que tem canais aí até de outros times que às vezes é mais Palmeiras que é o canal de Palmeiras, que pega nossas lives, corta, posta. Ontem chegou um monte de gente por conta de um corte lá do canal do Flamengo, Mito Rubro Negro. A pessoa me vê a primeira vez ali, o bom é que entenderam a mensagem. Eu só tô querendo uma rivalidade saudável. É nós contra o Flamengo. Não é ficar querendo comparar sempre que o Flamengo tá melhor. É nós. Vamos catar esses caras e vamos levar juntos. Vamos falar, esse ano vai ser diferente, vamos juntos rumo ao Tetra, vamos desconfiar menos e vamos juntos? Ou você quer ficar preso no argumento de que perdeu o Atlético Paranaense? Então é isso, é esse momento que me separa de mim pra você. Eu te respeito, mas me separa nesse momento. Eu escolhi estar junto esse ano. Junto. Só isso. Porque eu sei o que vale. Caso o Flamengo ganhe, não adianta chorar depois. Juntos. Juntos. É só isso. Isso não é agressivo. Isso não é pra te deixar mal-humorado. Pelo contrário, é pra elevar. Vamos junto. É junto. Não é separado. É só isso que eu tô falando. Outra coisa, eu sou o primeiro que tá levantando esse tipo de questão, hein? Lembra o que eu falei? Aqui a gente levanta questões e tem canais que nem gostam da gente e são os replicadores. Aguardemos. Quem serão? Se replicar e pelo menos falar que nasceu a ideia aqui, né? Até legal, mas caso contrário é esquisito. Pra caramba, inclusive. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixa também, tá, pessoal? De acompanhar a live. Tanto a live de hoje que eu venho falar de clássico, eu não vou falar disso. Live de clássico. E a live de sexta a gente dá uma pausa pré-jogo clássico, tá? Vão falar que é obrigação do Palmeiras atropelar. Eu sei disso. Mas esses não jogam bola. Os jogadores do Corinthians podem estar quebrados e com medo, mas podem estar querendo provar. Eu não sei. Não sei nem se eles vão com titulares ou não. Saberemos no pré-jogo. Acho que não. Acho que vão visar Libertadores que vale mais pra temporada deles do que o jogo contra o Palmeiras. Porque o Corinthians não tem nada hoje lógico de pensar em título brasileiro. Pode ir avançando em Libertadores. Eu acho mais inteligente, né? Mas a gente nunca sabe como que pensa o outro lado. A gente pode especular. Deixa seu like, deixa seu comentário sincero aqui, mas por favor, veja a live de ontem. Pelo menos o trecho lá que eu dou aquela desabafada. Veja esse vídeo e venha pra live de sexta-feira. E se deixar de me seguir porque eu tô escolhendo apoiar mais o Palmeiras, cara, sinceramente, questione-se se você ama o Palmeiras e você só escolhe o Palmeiras pra descarregar. Entendeu? Questione-se, mas na sexta-feira a gente fala melhor disso. Eu tenho vários pontos separados aqui. Tamo junto, pessoal. Boa noite a todos, né? Esse vídeo tá subindo à noite. Boa noite a todos. Me desviu que eu tô gravando de dia, né? Boa noite a todos. Se inscreva. Valeu. E avante palestra. E avante palestra.